Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal E dessa vez eu estou aqui no Fúlio da Facilidade Pra gravar o desafio da roleta no Marretão Onde a roleta vai decidir o desafio da partida Então já vai deixando aí o seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações e me seguir em todas as redes sociais E bora lá começar as partidas Bom, sou sobrevivente, então eu vou começar rodando a roleta aqui do sobrevivente E a gravação da tela da roleta vai estar aí pra vocês Já estou girando e o desafio de sobrevivente... Ah não, o G20 não, o G20 não! Ai meu Deus Proibido usar buracos Tá, eu acho que é um pouco menos pior do que o shift Ó, eu não posso usar o buraco Ou seja, não vai existir shift pra mim, né? Melhor um desafio sem o shift do que o desafio só com o shift Já vou até tirar o meu dedinho aqui do... Do shift, né? Porque eu não vou poder passar pelos buraquinhos Tenho que lembrar disso, espero que eu não esqueça, né? Muito importante, eu cumpri o desafio Mas eu acho que a gente consegue, hein galera? Eu acho que a gente consegue, estamos aqui com quatro sobreviventes E uma fera que é quem? É Gavi... Boa Larissa, boa! Tava olhando pros players E se dispersou Gavi... Enfim, vamos ter que fugir do Gavi Putz, se ele vier pela janela, ferrou muito Porque eu não posso usar o buraquinho Ih, tá vindo E tá vindo pela porta Não Tá vindo pela porta E eu fecho a porta Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Que sufoco, que sufoco Não posso usar o buraquinho Ih, que trágico Não posso usar Tá Ai meu Deus, eu não posso usar isso daqui também não Eu vou entrar por aquela sala, então pela porta Ahn... Por favor, que tem APC, que tem APC Tem! Vou até hackear aqui com a minha amiga Olha, tá no final Tá no final, tá no final A gente vai conseguir É só não errar Só ficar atenta no jogo, né Larissa? Tudo bem Terminamos Ahn... Não vou voltar pra lá agora não Por quê? Porque... Pode ser que ele esteja renomeza, né? Que ele sabe que tem um PC lá E sabe que algum player sabe que tem PC lá Porque tava hackeando lá Achei mais um Agora deixa ele ver pela porta Ferrou muito, porque só tem a porta pra sair Porque o buraco eu não posso passar Agora se a porta estiver fechada Aí ferrou mais ainda Aí que eu só pego, de verdade De verdade A não ser que a gente fique rodopiando, né? Pela sala 360 Mas uma hora ele vai me pegar Se a porta estiver fechada Mas isso não vai acontecer Não vai, não vai Nossa, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Deixa eu contar aqui Eu tô com uma garganta muito ruim Minha garganta tá péssima Porque assim, eu fiquei quase o mês inteiro de julho viajando Foram vinte e poucos dias Que eu fiquei lá no Pará, né? E aí, essa é a primeira vez que eu tô gravando Depois que eu voltei, na semana que eu voltei, né? E... Tipo... Nossa, esse clima aqui de São Paulo É... Acaba comigo Acaba comigo Eu tenho sinusite Ela já atacou minha alergia Assim que o avião pousou em Campinas, gente Juro Tipo, umas meia hora depois já tava Eu e minha mãe ruim Atacada da alergia E lá, tipo, no Pará Não acontecia nada com a gente Tipo, assim Eu tava vivendo Plenamente Entendeu? Aí, chegou aqui Tô, tipo, toda entupida É... A cabeça doendo de sinusite Garganta inflamada Tá tudo péssimo Ah, não Ah, não Que ele não entra aqui Que ele não entra aqui Pelo menos o PC tá terminado Tudo bem Tudo bem Ah, ele tá subindo pra lá Ah... Vou vir por aqui, galera Eu vou deixar as portas abertas, né? Porque eu não tenho o buraquinho de fuga Pelo menos a porta tem que estar aberta Beleza Ah... Espero que ele não esteja aqui Terminaram Terminaram, terminaram Tá, agora eu não sei pra onde eu vou Será que ele tá pra cá? Deus queira que não É aqui que tem PC Não, não é aqui que tem PC Mas vamos dar uma olhada É, não é aqui mesmo, não Que ele geralmente tem Agora Outro lugar que geralmente tem é aqui, ó Ah, já foi hackeado Ai, que susto, menino Ah... Não, buraco, não Buraco, não Buraco, não Buraco, não Buraco, não Não, não Não, não Não, não Eu não posso usar o buraco Meu Deus Ai, a porta tá aberta Graças a Deus Fecha ali Ai, eu não posso usar o buraco Outra porta aberta Graças a Deus E eu não posso usar o buraco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que isso aqui tem PC? Ai, que ele não vinha pra cá Não tem PC Encontra uma saída Ele tá em cima ou embaixo? Não Em cima, eu acho E agora eu não sei com qual saída eu vou Porque são todas ruins Mentira Eu acho que a dali tá pior Aquela ali Ai, que susto, menina Não, se a menina for abrir Eu espero com a menina Entendeu? Eu fico esperando Vai, menina Abre que eu fico esperando Faço o trabalho Porque eu estou incapacitada Ai Pior que a fera deve tá vindo pra cá Porque ela já deve ter visto a porta lá de cima Tá abrindo Abriu Boa, galera Cumprimos o desafio E ainda conseguimos escapar Bora então Para a próxima partida Bora lá então Ai, agora eu sou a fera Meu Deus do céu Então agora eu vou ter que girar a roleta Da fera, né Pra ver um desafio que eu vou ter que cumprir Sendo a fera Deixa eu entrar aqui na roleta do marretão E girar Pra ver o que a gente vai ter que fazer Ai, gente, tô com medo Marretão girar Girando Ai, Deus Espero que não seja aquele lá que não pode correr Ai, passa, passa Só vale camperar? É isso que vai cair? Só vale camperar Então é isso, galera Bora lá então Camperar, gente Quando eu capturar alguém Eu vou ter que ficar camperando Nossa, isso é péssimo, né Tipo assim Para os sobreviventes Mas é o que caiu Oi Vem cá Peguei Olha, imagina se eu não pudesse usar a corrida Nossa Tem outros dois ali, ó Gente, vem Oxe, a menina não veio Vem, vem, vem Peguei a menina Vixe Maria A menina pulou Volta aqui, minha filha Volta aqui que você vai vir comigo 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 Olha, hackeando ali Olha ele hackeando ali E olha eu pegando ele ali Vem Ele veio bem na minha direção Pior que eu preciso camperar, né Então eu vou ficar aqui nessa sala Camperando Olha o outro ali Dá pra ver seu braço ali, meu filho Eu não sei se você sabe Mas dá pra ver E eu preciso ficar camperando Eu preciso ficar camperando Mano, eu vou pegar esse daqui Porque dá muito pra ver o braço dele Aí, ó Ai, meu Deus do céu Está muito bom Eu ainda estou camperando Oxe, 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 oxe Volta, volta Hum Fugiu Mas eu tenho outro aqui Eu tenho outro Ah, mas eu tenho E eu vou prender ele bem aqui E vou camperar Camperar sim Quem que vai vir salvar Que eu vou ficar camperando Eu vou ficar camperando sim Nossa Ninguém vai salvar o amiguinho Tudo bem Deixa ele pra mim Deixa que eu levo ele congelado Não tem problema não, gente Pode largar ele aqui Entendeu? Olha a loirinha Oi, loirinha Nossa, não peguei a loirinha Vem cá, loirinha Vem cá Peguei a loirinha Mas eu tenho que continuar camperando carinha Ou salvaram? Não, não salvaram Ufa Não salvaram E nem vão salvar E a loirinha vai ficar aqui comigo Entendeu? Porque eu não posso sair dessa sala Ai, meu Deus do céu Ô, Jesus Tá Ela vai levantar a qualquer momento E eu preciso pegar ela Vai, vai congelar Vai congelar Congelou Vem cá, loirinha Vem cá, loirinha Vem, loirinha Vem Você mesma, loirinha Você mesma Oxi Vai tentar abrir a porta? Vem, minha filha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oxi Não é possível Não, não é possível Uma coisa dessas Vou prender bem aqui no cinema E erraram no cinema Olha só Olha só Erraram no cinema Já terminaram? Será? Provavelmente sim Já E erraram ali naquela sala, hein Vem Vem Vem, vem, vem Você mesma Que eu queria E a loirinha Vem também Ninguém mandou Ficar aí moscando Vem aqui Você vai ficar Aqui E a loirinha Fica aqui Comigo Bem aqui Paradinha Entendeu? Fica bem aqui Que ela não vai levantar E eu tenho que ficar Campeirando a outra Oxe Jesus Vai congelar Vai congelar Falta pouco Oxi 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 Você vem comigo Loirinha Você vem Ô Jesus Vai atrás dessa loirinha Que tá meio complicado Peguei a loirinha de novo Nossa O outro aqui O outro O outro O outro O outro O outro Vem 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 Não Vou deixar o outro E vou ficar com a loirinha Porque a loirinha Eu já peguei Cadê a loirinha? Você tá aqui Pois venha Venha Que eu vou te prender Bem ali Espero que ela não levante Senhor Ai meu Deus Aqui Não Ela levantou bem na hora Vem Ah você eu pego Fechou a porta Mas Não deu tempo Agora eu te prendo Você vai ficar bem aqui E eu vou ficar Sabe o que? Bem camperando Porque esse é o desafio Ô Jesus Então vamos lá né Depois dela Só vai faltar um Que é o Sonic E vamos atrás do Sonic Se o Sonic Não vier até mim Né galera Porque estou camperando A loirinha Será se ele vai vir Por algum lado? Ou ela congela E deixa pra mim Ih Saiu Mais um congelado Pra mim Mais um congelado Pra mim Galera Eu amo Quando a pessoa Tá na cápsula E sai A Vitória Tipo vai como se Eu tivesse congelado Ela sabe Então Hoje não tô de nada Ela sai Agora só resta Sonic Onde está Sonic Onde está Sonic Achei Sonic Eu achei o Sonic Vem E eu peguei o Sonic Errou Agora eu vou capturar o Sonic Bem aqui Ó Bem aqui E a Vitória É minha Congelei todos Com o pleno desafio Galera Nossa Arrasei muito Arrasei muito Mas Bom gente É foi só o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal A ativar as notificações E me seguir em todos os redes sociais Mais um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.